aqui mais uma aula do curso presencial do leão que sou eu estou aqui com meu aluno expert baladeiro da noite o André e quero só mostrar aqui tem uns vídeos aí mostrando isso aqui não é ideia minha mas foi um presente do aluno o Marcos presente do aluno Marcos Damião valeu Marcos sucesso a peça aí para essa peça a gente nós vimos na internet em um dos nossos grupos e facilita a vida aí de muita gente ele fez aqui com aquele material plástico e colocou uma borracha uma cantoneira normal soldou aqui uma porca e rebitou aqui a borboleta funciona até que legal e eu passo aqui ensino com os alunos se quiserem copiar a ideia para colocar as frentes e gavetas fica mais fácil nesse caso não tem uma gaveta mas tem uma porta que já está devidamente regulada e isso aqui é obra do André e dos alunos durante o curso e para colocar a frente além da nossa aqui toda a demonstração com a matemática e dá praticamente vamos lá noventa por cento corretamente que eu já mostrei para eles e para vocês aí que não conhece como é que funciona isso se você tivesse por exemplo uma gaveta você começa colocar com a gaveta de baixo também pode ser de baixo para cima você vai colocar dessa forma aqui ele apoia em cima da da gaveta ele já tem aqui os três milímetros três quatro milímetros que a gente precisa deixar segura aqui André aí você coloca a frente aqui faça a furação antes com esse frio é difícil de mexer os dedos em encosta e encosta uma borracha da corredice e aqui você pode apoiar se tiver certinho apoia se não é aqui a gente tem umas talistas de três milímetros que é o espaço certinho que a gente deixou vai um de cada lado e aqui vai em cima mas quiser acertar coloca um aqui outro aqui e aí prende só prender a peça pronto tem uma peça presa presa certinho para colocar as peças ó a madeirinha caiu lá dentro então tá aí ó erguei aqui para não estragar o alumínio aí serve para colocar várias frentes de gaveta você vai colocando acertando só acertar o tamanho aqui ó aí e aí o móvel pronto é isso aí garotinho e falta o que agora é só parafusar então vamos parafusar limpar colocar rodinhas e falou E aí E aí E aí E aí E aí